E aí pessoal, beleza? Estou mostrando para vocês aqui, ó, essas chamarias que eu fiz de pombas, de rolinha, de isopor. Fiz com estilete mesmo e fui modelando na mão. Para quem gosta de caçar em cérebro, de estar observando os pássaros também, chamando as rolinhas, chamando as pombas, colocando comida lá e quiser filmar elas, tá? Esse é um bom instrumento para utilizar, colocando lá para chamar, aqui ó. Fiz elas de isopor. Eu estava vendo no Mercado Livre, tem um cara que vende de isopor, só que, se não me engano, eram uns 30, 40 reais e o frete ia dar uns 70, 80. Eu digo, caramba, eu não vou dar 60, 70 reais numa bichinha dessa aqui de isopor. Então, eu como sou curioso, eu resolvi fazer. A melhorzinha que ficou foi essa daqui, ó, mais parecida, só que o bico dela acabou partindo. Mas eu vou ajeitar ela de novo aqui. Então, eu vi que não valia a pena. A Fogo pagou, não ia comprar, é claro. E vi que lá na China, na AliExpress, no East V, não achei a Maria também legal, mas ia demorar muito. Então, eu, curioso, resolvi fazer. Resolvi fazer de isopor. Só a pintura aqui não ficou muito boa, porque eu não achei, não encontrei as cores que eu queria. Então, eu tive que misturar algumas cores para dar essas aí. Tá vendo? Aqui, ó. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pintar elas de novo e eu vou comprar as tintas originais delas para pintar, para ela ficar mais parecida com as rolinhas de verdade. Aqui, ó. Peguei uns pedaços de isopor maciço, fui cortando, modelando, 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 até parecer com uma rolinha. Tá aqui, ó. E eu já fiz o teste do jeito que tá aqui. Coloquei no terreiro de casa aqui, coloquei comida, coloquei próximo. Acho que quatro rolinhas apareceu. Ficou próximo dela. Depois eu vou até postar um vídeo, mostrando para vocês a eficácia. Vê que massa. Aqui foi feita por mim. Tá vendo? Meio curioso. Fui tentar fazer, fui tentar e consegui. Servas de... A chamariza aqui de isopor de rolinha. Então tá aí, pessoal. Depois que eu mostrar o vídeo para vocês, testando, vocês vão ver que verdadeiramente elas funcionam. E quem sabe também eu vou postar um vídeo aí ensinando a fazer. Mas aí requer um pouquinho de prática. Eu nunca fiz. Eu sou um pouco habilidoso para fazer essas coisinhas, fazer de barro. Então como eu achei legal, eu digo, vou tentar fazer de isopor. Usei o estilete e fui pouco a pouco ajeitando, modelando aqui e aqui e acabou saindo. Beleza? Essas são minhas chamarias aí de isopor. Vou fazer o teste. E lembrando, para quem gosta de caçar em esperas, bombas, rolinhas, sei lá. Pode colocar em cima da árvore. Só enganchar algum grampo aqui, alguma coisa para colocar em cima das árvores. Aqui eu fiz mais para colocar no chão, para chamar rolinhas e também para filmar as rolinhas se aproximando também. É muito boa. Vale a pena. Para mim, saiu de graça. Não gastei nada aí. Então está aí, pessoal. As minhas chamarias. Deixa aquele like aí. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.